Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente em outras línguas alguém começou a falar Alguém sem entender Pergunta de onde vem esse mover Do outro lado a igreja começa a dizer Me batizar com fogo Espírito de Deus Me batizar com fogo Me batizar com fogo Espírito de Deus